Virador Roninha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos pares. Boa tarde, você está aí em casa nos assistindo. Quero começar meu tema livre já mostrando aí. Pode mostrar o primeiro. Primeiro, essa é uma solicitação que a gente foi atender lá no Santo Antônio da Boa Vista, junto com a equipe da zeladoria. A gente bateu um papo com os moradores lá e começou ali a reforma ali, a construção de uma calçada ali do lado da escola, onde futuramente vai ter uma praça ali. E os moradores também estão reivindicando a mudança desse ponto, que fica na curva, na esquina. Na hora que o ônibus vira, bate a traseira do ônibus, depois vocês verem certinho, comeu a telha ali, amassou tudo a telha. Então, a gente está pedindo aí para tirar esse ponto daí e colocar mais para frente lá na curva. Vamos ver se a gente consegue aí. Os moradores acompanham nós em algumas demandas que foi solicitada no Participa também ali, algumas coisas de emergência. Pode mostrar o próximo. Mostra o vídeo para mim da situação que está lá no Cepinho, no Rio Abaixo. Hoje vim aqui no Rio Abaixo, mais conhecido por bairro do Cepinho. Bem na entrada aqui, foi construído esse estacionamento de caminhão. É evolução, é emprego, né? É qualidade na nossa cidade. Mas olha aqui a situação que fica, a entrada do bairro. Por quê? Porque vem a forte chuva. Olha aqui, vem comigo aqui, vem comigo aqui. Então, o que acontece? Aqui está asfaltado esse pedacinho, aqui. O barro está indo para o asfalto, olha lá. Olha lá o barro, olha o barro. Agora está barro. É porque quando tem um sol muito quente, o que vai acontecer? Vai virar uma poeira, vira um pó aqui. Aqui está tendo acidente de moto, aqui está tendo carro derrapando. E vai esperar o quê? Para tomar uma providência sobre isso aqui. Calçar até onde o caminhão está passando ali. Até aquela prata, aquela amarela. Calçar, cimentar, asfaltar. O certo é asfaltar tudo. Mas pelo menos para amenizar essa situação aqui, de risco que está isso aqui. Olha como é que está isso aqui. Então, é entrada de fábrica aqui, é entrada da Sheryl, é entrada aqui das Polat. É caminho que vai lá, Pambev. Então, é caminhão pesado o dia inteiro. Veículo e moto, que a gente está mais preocupado com a moto escorregar aí. Então, precisa o Poder Público tomar alguma providência aqui nesse setor aqui do lado de fora. Então, a gente está pedindo por quê? Então, a gente está pedindo para o Edinho fazer a lombada, já tem três anos e o Edinho não fez ainda. Mas vamos continuar pedindo para o Edinho fazer a lombada lá na escola. Já fez no Lago Azul, na estrada indo para o Lago Azul. Também pedindo o meu e do Valmir aí. Agora a gente vai falar da creche. Só que esses caminhões que usam, que estão carregando entulho para o Lago Azul, eles estão entrando irregulamente dentro do bairro. Se eles têm que passar por trás da escola na estrada de terra, não pode, tem que sinalizar melhor. Dá uma olhada no vídeo para você ver o que está acontecendo. Hoje, dia 25 de março, estou aqui no Parque Meia Lua, onde já falamos aí com a mobilidade urbana, para poder tentar solucionar o problema aqui nesse setor. Quando foi feita essa mudança de trânsito, olha lá, lá está escrito caminhões, rota de caminhões. Agora, vem comigo aqui, vem comigo. Os caminhões, olha, vem daqui, mostra para a gente lá, o caminhão. O caminhão vem daqui, olha. Então, o caminhão vindo aqui, o que acontece? Olha, o caminhão vindo aqui, olha. E não estou falando caminhão torco, não, caminhão pequenininho, não. Não estou falando, não. Não estou falando caminhões pesados, que carregam entulho, areia, eles fazem esse trajeto aqui ou passam pelo porto de areia. Olha lá a praca, vem aqui, mostra a praca que está aqui, olha. Dê a preferência na praca, dê a preferência. Então, o que acontece? Os moradores dessa rua aqui estão sendo prejudicados com essa situação. Do quê? Do caminhão que está passando aqui. É caminhão o dia inteiro, entendeu? É o dia inteiro passando. Olha aqui, para vocês verem. Então, vamos reforçar aí o pedido aí. Bem na hora que eu estava fazendo o vídeo, o morador passou com o piruzinho ali, com o entulho. Aí eu fui falar com ele, ele falou assim, é, todo mundo está jogando, eu vou jogar, eu quero ver você fazer ou não jogar. Foi assim que falou comigo. Mas a gente tentou notificar, não conseguimos achar quem era. E a senhora que estava lá varrendo a rua, falou que não aguenta mais ver a quantidade de lixo na porta da casa dela. Mas é os moradores que têm que colaborar, senão fica difícil. O vereador vê, mas o vereador fala, a pessoa quer bater no vereador, vai ter que começar a sair para a rua com a Guarda Civil Municipal. A Romu escoltando, não é, presidente? Pode mostrar o próximo. Esse é mais um Participa, que eu fui lá no Jardim Nova Esperança. A gente está acompanhando o Participa aí, que são os encontros que a gente está fazendo na cidade com os moradores, para saber do investimento aí do ano que vem. Pode mostrar o próximo. Os aniversariante do mês de abril. Pode deixar um pouquinho na tela, para quem está em casa acompanhar a carinha dos aniversariantes. E eu quero aqui, em nome da minha assessora Milene, que dia 23 de abril faz aí mais uma primavera na vida dela. Então, em nome da Milene, eu me estendo ao restante aqui, que está fazendo aniversário aí esse mês. Parabéns, Milene, minha assessora do gabinete do Roninha. Em nome de todo o gabinete, a gente se estende, tá bom? Meus parabéns. Pode mostrar o próximo. Isso aí é uma... A gente está tentando ajudar na divulgação da campanha aí da vacinação. Então, deixa um pouquinho aí para a pessoa que está em casa aí poder acompanhar, que até dia 25 de março a 31 de maio, vai estar aí esse calendário de vacinação da saúde na nossa cidade de Jacareí. Você participa. Pode mostrar o próximo. Dia 2 de abril, né? Foi o dia mundial aí de conscientização aí do autismo. Como você aí que tem essa causa, o Dud é um nosso vereador que sempre está levantando essa causa aí, né, Dud? A gente sabe que é uma causa aí linda que você faz aí na nossa cidade, né? E os demais da cidade que está também levantando essa causa, a gente só agradece, né, a vocês pelo excelente trabalho, tá bom? Tem até a Nilce, que era a ex-assessora do Valmir também, tem essa causa também. Eu quero mandar um abraço para ela, dar os parabéns também, que é minha amiga de infância, independente de política, né? É uma amiga de infância. Pode mostrar o próximo. Parabéns, Jacareí, 372 anos. Temos muito o que fazer, mas muito está acontecendo na nossa cidade. Então, esses 372 anos, meus parabéns, minha cidade, que eu nasci, convivo, vivo e amo. Amo de coração essa cidade. Pode mostrar o próximo. O próximo é um evento de filiação partidária. Então, o que eu quero dizer para você que está em casa? Durante três anos, presidente, durante três anos nessa casa, eu representei a família Podemos, né? Estive na frente do Podemos e hoje não estou mais. Hoje eu estou filiado ao Cidadania, presidente. E eu quero dar os parabéns também, já me estendendo, presidente, você e a nossa vereadora Sônia, né? Que Deus abençoe vocês nessa nova etapa, nova caminhada, que agora vocês estão fazendo parte aí do PSD, da nossa cidade. E que Deus abençoe vocês. Escolhas têm que ser feitas. Só não pode ficar em cima do muro. Então, a decisão de vocês é política, não é pessoal. Então, na política tem que pensar em si, para depois pensar no povo. Porque se você não pensar em você e não tiver bem, como é que você vai fazer o bem para o povo? Imagina eu todo triste em um partido, que eu não estou sendo bem visto, não me querem, não fazem o que eu peço para ajudar a população. Então, é mais fácil eu fazer o quê? Ir para outro e tentar mais uma caminhada. Então, vocês, ó, vocês dois, parabéns e sucesso. E que eu também tenho sucesso no Cidadania. Tá bom? Obrigado mesmo e sucesso. Política é a parte importante da nossa amizade. Tá bom? Isso aqui vai acabar. Pode mostrar o próximo. A nossa equipe de gabinete, a Claudiane, a Carol, Milene e a Vitória, Maria Vitória. Nosso gabinete é o 9. Então, a gente está aí deixando um pouquinho na tela. Agora pode voltar aqui. Eu quero dizer que, por esses dias, eu acabei colocando nas minhas redes sociais e quero agradecer a todos vocês que rezou, orou, se preocupou, mandou mensagem para mim no particular, mandou mensagem para minhas assessoras, todo mundo aí preocupado com o que eu postei na rede social e acabaram me convencendo a pagar. Mas eu precisava naquele momento colocar na rede social, presidente, que chegou um momento que deu vontade de desistir, deu vontade de largar a mão disso aqui, deu vontade de falar, não dá mais isso aqui, já estressei, não dá mais, não é o que eu imaginei, não é o que eu quero para mim. E aí, sabe, não chegou um ponto que você chega no seu limite. E para você fazer o bem, alguém, você tem que estar bem, não é, presidente? Se você não estiver bem, como é que você vai fazer? Aí chegou no meu limite, já tive no meio do ano um início de depressão, já tentei me matar, já tentei me jogar da ponte, já pensei um monte de coisa na minha vida. E é uma cobrança muito grande no meu pessoal, que eu criei para mim, ninguém é culpado, eu criei para mim, essa responsabilidade minha de sair desse compromisso, desse problema, e eu acabei trazendo e filtrando esse problema para dentro de mim. E eu trazendo para dentro de mim, o que acontece? Qualquer faisquinha é fogo e você acaba se explodindo e falando bobeira para quem não merece ouvir. Então, o que eu fiz? Eu absolvi e falei que o culpado sou eu, e se o culpado é eu, nada melhor do que o joelho no chão, conversar com Deus e buscar o melhor caminho e não desistir. Porque 1.135 pessoas confiaram em mim para me colocar aqui, e eu ia decepcionar essas 1.135 pessoas e as quatro assessoras. Então, eu pensei, o senhor também me ligou, também falou comigo, no pessoal, te agradeço, né? Um homem de Deus, um homem que usou as palavras ali certa, na hora certa. E fica aí em casa, vocês sabendo, só para terminar, presidente, esse vereador aqui é um guerreiro ferido hoje, viu? Guerreiro ferido, mas ferido, mas não morto. E vou continuar, presidente, vamos honrar e se Deus abençoar, a gente vai seguir a caminhada. Se não, valeu até aqui e muito obrigado, mas desistir, jamais. Obrigado, presidente. Com a palavra agora, a vereadora Sônia. Obrigado.